Sr. Presidente, eu fui procurado e eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu não conversei com o autor da matéria... Está ruim o som, Márcio. Márcio. Desculpa. Oi, presidente. O senhor me ouve? Melhorou. Ok. Sr. Presidente, eu quero fazer uma questão de ordem, porque não conversei com o autor que tem defendido brilhantemente esse tema e que defendido por outros atores também, mas eu fui procurado há pouco por um grupo que defendeu a Emenda 11, apresentada pelo deputado Rosenberg Reis, que não foi acolhida pela Comissão de Constituição e Vertos. Sem prejuízo do projeto avançar em primeira discussão, eu queria solicitar a Vossa Excelência a possibilidade, em votando em primeira discussão, sua autora sim, a Luí, de que nós fizéssemos uma audiência pública proposta pela Comissão de Segurança Pública, para que este grupo que me procurou, por intermédio, deputado Coronel Salema, estivemos juntos há pouco, pudessem apresentar as suas razões. Eu não tenho aqui, não venho fazer a defesa a respeito do tema, mas como fui procurar, queria colocar a possibilidade de uma audiência pública entre a votação de primeira e segunda discussão, para que eles pudessem fazer uma apresentação. esse é o meu pedido, essa é a minha questão de ouvir. Deixa só eu tentar esclarecer, deputado Márcio. É a emenda 1? Sem atrapalhar. A emenda 1 ou 11? 11. A 11. Foi rejeitada. Votando o parecer, só a proforme a segunda votação. Não pode mais auto-ser alterar. Eu quero ouvir o líder, eu quero ouvir o autor do projeto em relação à questão de ordem do presidente da CCJ. Querido líder Márcio Pacheco, eu compreendo a Vossa Excelência em dar atenção a alguns servidores do sistema penitenciário. Ocorre que essa questão já foi debatida. Inclusive, ela foi elemento da demora da votação dessa emenda constitucional. Nós tivemos que refazer a emenda constitucional, porque na primeira proposta de minha autoria, existiam as disposições da emenda 11. E ela não tem acolhimento na lei federal. Então, esse foi o motivo de nós prepararmos um novo texto sem encostar os termos da emenda 11. Até porque a emenda constitucional, a audiência pública, ela terá tão somente um efeito de debate. Não modificará, não poderá ser emendado nem modificado. Então, podemos até debater, mas ela não verá efeito para a emenda constitucional. Então, eu quero pedir a venha ao senhor líder de governo, nosso amigo Márcio Pacheco, mas o debate não tem sentido. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, senhor presidente, que encaminhasse a votação para que pudéssemos terminar de uma vez por todas esse tema que vem se arrastando por meses e voltamos, sim, deputado Márcio Pacheco, no segundo momento, voltamos para debater a inclusão futura numa nova emenda constitucional. Deputado Márcio. Ok, presidente. Vamos votar nominalmente o parecer da comissão de emendas constitucionais e vetos à emenda constitucional, assim emendada. Então, vamos votar nominalmente no painel, votando sim, aprova a emenda constitucional, votando não, rejeita a emenda constitucional. Está aberta a votação nos grupos e no painel. Na verdade, nos painéis. Presidente, questão de emendas constitucional.